Desgraça! Dá certo a ele! Cajado dos Seis Reinos. Primeiro Reino. Reino Divino. Canon da Concessão de Desejos. É uma luta de curto alcance! Buda e Serum Pupu estão se atacando diretamente! Buda tem uma pequena vantagem para conseguir ver o futuro! Quem você está achando que é? Suba neste mundo! Cajado dos Seis Reinos. Terceiro Reino. Reino Humano. Reinos estão vindo! Desgraça! É só para ele que todo mundo está olhando! Por que ninguém olha para mim também? Você é o único mestre de si mesmo. Você está sempre falando um monte de besteira! Desgraça! Escuta, Zerinho. Você tem que amar a si mesmo! Tem outra coisinha que eu vou dizer para você, Zerinho. Eu gosto de você! Como assim? Gosta? Está me dizendo para me amar? Para de falar um monte de besteira! Maldito! 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 Não dá, não dá! Mas foi ele. Quem entendeu melhor do que ninguém. Vai, Serafuku, você consegue! Mostra pra ele a tua força! Mas nesse exato momento, eu tô feliz! De coração para coração, Serafuku foi salvo pela primeira vez em sua vida. Ouro e o Deus baixaram a guarda e tiveram uma conversa. O soco de direita de puta acertou em cheio, fazendo com que Serafuku fosse a nocaute! O que vemos agora é a verdadeira forma do Serafuku. Eu tô me sentindo tão feliz agora. Tentar acreditar de novo no que eu quero realmente fazer. Zariu! Não, não acredito. Zerinho! Não toque a porta! Socorro! Mas, o que aconteceu? Aquele momento. Por que Buda saltou para trás de repente? Foi porque ele podia ver o futuro? Não. Foi porque ele não conseguia ver coisa alguma. Mas, o que você é? Quem é aquele cara? Eu não sei! Que? Você não sabe quem é aquele cara? Cadê o Zerinho? Não está. Mas, eu queria saber quem é aquele cara. Fala pra mim, Tito. O meu nome é... ...Ratium. Eu quero fazer uso... ...desse imenso poder. Entendi. Aquele cara também é um deus, Hermes? Aquele homem não é um dos deuses. O que você está fazendo aqui? Até quando vai ficar sentado aí? Esse lugar... ...é o meu lugar. Sim, senhor! Já faz algum tempo, senhor Hades? Eu fiquei sabendo que o meu irmão mais novo... ...perdeu uma luta. Eu entendo. A luta dele... ...já terminou há muito tempo. Você sabe o que é, Hades? Escute, Zeus. Por que não se acalma um pouco? Hã? Na mitologia antiga, o mundo é dividido em três níveis. Medigar, ou Terra. Onde vivem humanos e animais. Valhalla, ou Céu. Onde vivem os deuses e espíritos. E o mundo conhecido como... ...Inferno. Mundo dos Demônios. Ele é o Berserker sobre o qual... ...as lendas em Helheim falam. Saibam que em Helheim... ...existe uma antiga lenda. Você disse Helheim? De seres de outro mundo correm desenfreados. Esse é... ...Inferno, ou Helheim. Quando a luz branca e as sombras negras se misturarem... ... os chifres do submundo despertarão. É o Rei Demônio do Sexto Céu. Hadjum. Essa é a primeira vez... ...que até eu, o Rei de Helheim, consigo vê-lo. Como um Deus do Céu Simples... ...acabou se transformando no lendário Hadjum. Ou seja... Aquilo foi o senhor que... Ainda não estou acostumado. Eu não acredito... ...em... você! Eu poderia acabar com tudo isso em um único instante. Eu sei que o Buda vai ficar bem, não vai? Ele pode... Ele pode ver os ataques antes que aconteçam. Eu não acho que ele consiga ver. Eu não sinto luz... ...naquele Hadjum. A habilidade do Buda... ...de ver o futuro... ...de ver as flutuações da alma. Buda vê o futuro... ...percebendo um vislumbre na alma do outro. Em todos os seres vivos. Quando um humano está prestes a agir... ...antes mesmo do corpo... ...a alma já toma uma ação. Buda não consegue ver a alma do Hadjum que carece? Quer dizer que o Buda não pode ver o futuro? ... Zer! Zerufuku! O melhor Hadjum! Está lançando uma chuva! Vamos voltar! Ora, ora... ... ... Yêêê! Ah? Sesensei a Buda! Que pena! O ataque feroz do Hadjum acabou arrancando... ...o olho esquerdo de Puta! Aquele escudo foi capaz de bloquear o Catastrofe. ... Inacreditável! Eu ia conseguir acertar você na cabeça. Você desviou no último segundo. Até onde você consegue chegar? O lado esquerdo tá bem desprotegido. Ai, ai, que ridículo. Ele perdeu o olho esquerdo completamente. Ele mudou o ângulo do corpo pra poder compensar o ponto cego. Eu pensei a mesma coisa. Eles são iguais! O Radyum tem a montagem! Ele está desgastando o Buda! Buda está nas mãos dele. O poder que o Radyum tem é tão grande que um deus normal não é páreo. Para encará-lo sozinho. Ele é aquilo que chamamos de um monstro de verdade. E foi ele mesmo. Quem conseguiu destruir metade dos domínios de Helheim. Bom, tivemos sorte que ele só o destruiu pela metade. De acordo com as lendas, desapareceu um dia de repente depois que ele terminou de infligir toda aquela destruição. Ele nunca voltou a atacar. E por que o lendário Radyum está aqui agora? Eu costumava pensar que essa história era apenas um conto de fadas. De muito tempo atrás. Eu só consigo pensar em uma coisa. Só existe um motivo. Alguém conseguiu. Os últimos pedaços do Radyum. Ele incubou os remanescentes. E as plantou. No zero foco. Só existe uma pessoa que tem habilidade. Tempo suficiente para fazer uma coisa tão inútil igual a essa. Ah, com certeza foi ele. Ele quem? Ah, o Beuzebú. Fique quieto para terminar logo. Bom, eu sei que você está em algum lugar aí, não é? Ei, Zerinho. Você está tentando falar com aquele pirralho perdedor? Eu já devorei ele há algum tempo. Cala essa boca! Escuta só. Você vai morrer! Wantan. Naquele momento, a emoção do coração de Buda era... Uma emoção que ele havia jogado fora. O Cajado dos Seis Reinos se transforma de acordo com as emoções de Buda. Ódio. O Cajado dos Seis Reinos se transformou. Em uma forma que em mim mesmo, o próprio Buda, havia assistido antes. Sarakaias. Aquela arma de batalha não é adequada para o Buda. O que é aquilo? Eu sabia! Que... que horror! Que aparência mais terrível! Ah! Uma arma que mata os oponentes em um único gol. Ele conseguiu bloquear! Assim não vai dar! Mais uma vez! Desenho! Samba! Quais são as últimas palavras que gostaria de dizer? Se os deuses não vão salvá-los, então... eu vou. Desgraçado! Eu vou matar qualquer deus. Que fique no caminho! Ele já deveria estar morto. De onde ele tira tanta força? Ficou assustadinho? Assustado? Não fique se achando. Eu nunca teria medo de um filho da mãe minúsculo igual a você! Você é um fracote. Eu não sou o mesmo... De quando aquilo aconteceu. O meu corpo não está conseguindo... Aguentar todo esse poder. Droga! Eu sou o quê? Fracote? É! Nesse caso... Me mostra a sua força! Senhor Buda! Isso é terrível! Os ataques de interrupção de radio são tão severosos quanto um incêndio violento! Senhor Buda! Ele não pode ver o futuro. E está mortalmente ferido. Buda está sendo queimado pelas chamas do inferno! Olhe os olhos do Buda. Aqueles não são os olhos de alguém que vai desistir. Esse homem é muito tulo. Você tem razão. Quem é o verdadeiro tolo aqui é você. Olha, eu acho... Que ele tem um objetivo. O feitiço para trazer os mortos de volta à vida. Samsara! Como assim? Por que esse homem ainda continua firme de pé? Com certeza ele tem um objetivo. Pode ver. O monstro de Helheim está com medo. Isso é totalmente diferente dele. Como o ser supremo que eu sou está com medo? Saiba que eu sou... Eu sou o rei demônio do sexto céu Rajum! É sério isso? steadTCHAAO! O cajado dos seis reinos de Buda foi completamente destruído! Que vibrante! Acorda, Buda! Levanta, Buda! Patético! Ficou louco ao estar cara a cara com a morte? Você nunca enfrentou suas fraquezas, nem lutou, nem mesmo tentou superá-las! É o catástrofe do Zero Fuku? Vamos lutar juntos nessa! Samavadana! Volunder! O catástrofe está absorvendo a benevolência de Buda em... É o Volunder! O catástrofe está se transformando de novo! Então, através do Samavadana, tornou-se um novo tesouro divino! Aquilo é o tesouro divino supremo! E só Buda seria capaz de criar! Agora que Buda tem um novo tesouro divino! Ele está voltando contra mais um de frente! Droga! 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 Como é que ele não está implorando pela vida? Como é que... Como é que ele ainda está sorrindo? Você está assustadinho? Tchá! Me parece que ele está em desvantagem! Vai ser difícil! Se continuar assim... O Buda vai estar em desvantagem! O Buda avarou o ataque de Rajun! E no mesmo instante, contra-atacou! O Buda... Ele tem muitos talentos! Sim! Na próxima vez que o Rajun desferir um ataque... Buda não vai ter força suficiente para bloquear... Não há necessidade de ele bloquear! Ele deveria só se esquivar, não acham? Buda não foi capaz de ver o futuro do Rajun porque a alma dele estava envolta em escuridão. Essa habilidade em questão tem a capacidade de ver o futuro pelas flutuações da alma. Só que agora, essas flutuações estão tão fortes que a escuridão não é mais capaz de cobri-la. Sim! É por causa do medo! Eu sou aquele que existe nesse mundo e eu não vou deixar você existir aqui! Castigo Inglaterra! Tá vendo? Zerinho, esse aqui é o nosso caminho. Mahabali, Nirvana! Buda! 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 Ele conseguiu! Ele venceu! Droga! Buda! Sou o rei! O rei vem... Buda! Acabou. Zerinho. Hã! A batalha final! O vencedor é... Buuuuuda! быть moi! Buda! 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 Você também. Carinha, eu não sou o único que ama você. Senhor Buda. Bruzinha! Quer saber? Esses seus olhos cheios de desejos mundanos. Adoro. E aí? Você acha que agora você vai conseguir cumprir a sua missão? Sim. Não precisa ser tão formal comigo. Hã? Então, realmente, foi você que fez tudo isso? Não vou perdoar intromissões. Muito interessante. Parece que estamos empatados de novo. Puxa, o que custar? Nós temos que vencer! Na próxima, sou eu. Ah, disso o quê?! Grupo Ryo Diz chu ki en vingança. Um bin o vingança pelo meu irmão mais novo. Olho por olho Dente por dente Esse homem é o único que venceria o rei do inferno E agora? Um rei por um rei Esse homem é o rei do começo De todas as coisas Onde quer que pisemos Haverá uma estrada à nossa frente Um rei do inferno